Olá pessoal, se você é um empresário, se você deseja se tornar um empresário, esse vídeo pode trazer algo especial aí pra você. A gente que é empresário, a gente que vive nesse dia a dia do empreendedorismo, apagando fogo, tentando achar novas soluções, novos produtos, entregar novos serviços, prestar melhor serviços, satisfazer o cliente em diversas instâncias e mostrar a ele tudo aquilo que efetivamente a gente tem de valor pra entregar, pra valorizar os nossos serviços, os nossos produtos, enfim, fazer o nosso negócio ser bem sucedido pra que a gente consiga retorno, tanto financeiro quanto cada um tem aí uma medida do sucesso e do retorno que deseja do negócio. A gente vai passar por um problema em algum momento dessa jornada, se não em todo ele, que é o nosso foco. Focar em algo específico e que dê resultado pro nosso negócio não é uma tarefa tão simples assim. Haja vista que a gente tem aí, eu falo isso em alguns dos cursos que estão no site, www.opexbrasil.org, tem lá o curso de estratégia de negócios, de planejamento anual, de gestão por processo e de controle da rotina, que perfazem, a soma desses quatro temas aí, fazem o que eu chamo hoje de ciclo da excelência, pra um pequeno e pro médio empresário poder estruturar realmente o negócio dele, poder gerir o negócio dele da maneira adequada. e como uma boa parte das empresas começa sem uma base, sem uma estrutura, e ao longo do tempo é que o empresário vai achando novas soluções pra fazer as coisas acontecerem, vai aprendendo a gerir, vai aprendendo uma ferramenta, vai implementa, vai trazendo tecnologias, vai fazendo o negócio acontecer, é aí que as coisas vão fazendo com que o tempo tome conta de uma série de coisas que a gente precisa entregar pro negócio, e aí a nossa falta de tempo faz com que a gente não consiga entregar aquilo que o negócio deseja. Existem três direções, vamos chamar assim, que a gente pode investir o nosso dia a dia, e que a gente precisa transformar o nosso dia a dia, olhando essas três direções, esses três focos aí, pra que a gente tenha cada vez mais resultado no nosso negócio. Quando a gente tá iniciando um negócio, ou quando o nosso negócio não está estável, seja pelo problema que nós estamos passando agora, de uma crise, seja porque a gente não tem dinheiro, seja porque a gente não consegue evoluir, ou porque a empresa é muito nova, ou porque o negócio não está andando como a gente quer, a gente divide a nossa linha de atuação como empresários em melhorias, atividades onde a gente traga novos produtos, novos serviços e tal, em atividades de gestão, atividades de olhar o negócio, e atividades de apagar fogo, que eu chamo, sempre nesses três principais focos. E fazendo isso, nesse momento quando a empresa não tá legal, quando a empresa tá sem grana, quando a empresa tá no início, quando a gente tá passando por crises, essa proporção daquilo, do tempo que a gente investe apagando fogo, é gigantescamente maior do que a atividade de gestão, ou de empreendedor, ou de empresário, e gigantescamente maior do que, se a gente for fazer uma linha aí de 100%, a gente fica mais que 50% apagando fogo, e os outros 50% ou menos, aplicados aí do nosso tempo em atividades de melhoria, e atividades de gestão, de colocar o negócio pra funcionar. Quando o tempo vai passando, e a gente aprende novas metodologias, como montar uma estratégia, fazer um bom planejamento, estruturar os processos, indicadores, sala de gestão, controle, rotinas, entregáveis dos processos, e uma série de coisas, quando a gente vai estruturando o negócio, pra que os processos funcionem sozinhos, quase que sozinhos, vamos dizer assim, e que a gente consiga rodar os pratinhos de uma maneira melhor, essa proporção de atividades que vão apagando fogo tendem a diminuir, as atividades de gestão tendem a aumentar, e tendem a ficar numa proporção mais adequada, e a gente começa a ter tempo pra investir no que a gente fala no Lean, que é melhoria e inovação. Por que isso? Porque não adianta a gente, como empresário, olhar o nosso negócio, seja ele qual for, e só fica pensando em tocar o dia a dia, apagar fogo e tocar o dia a dia, apagar fogo e tocar o dia a dia. Uma hora o concorrente vai passar na nossa frente, uma hora vão aparecer novos produtos, novos serviços, a gente não vai conseguir fazer com que uma outra estratégia também seja possível pro nosso negócio, mesmo do jeito que a gente tá, porque a gente não tem tempo de parar pra pensar nem em estratégia e nem em planejamento. A gente não tem tempo de olhar o nosso negócio com olhos diferentes e olhar e falar, ah, aqui eu ainda consigo fazer isso, eu posso fazer esse produto ainda, eu posso aumentar a misteira de serviço, eu posso aumentar a misteira de produtos, eu posso aumentar o valor desse produto, eu posso localizá-lo, eu posso melhorar o marketing, enfim, a gente não tem essa visão por falta de tempo e por desconhecimento a gente não emprega as energias adequadas pra fazer isso. Quando a gente passa a evoluir no tempo, sai do primeiro estágio que eu falei agora há pouco, passa pelo segundo estágio que a gente começa a apagar mais fogo, investir menos tempo em atividades que a gente fique apagando fogo e começa a estruturar o negócio, a gente passa por um terceiro momento, que é o momento onde o empresário está maduro, o negócio está estruturado, processos padronizados, indicadores, sala de gestão, controle da rotina, estratégia do negócio, planejamento anual, quando tudo isso está estruturado, que eu chamo de ciclo da excelência, o empresário tem condição e toda condição possível, eu sei porque eu uso isso pra mim e utilizo isso com todos os meus mentorados aqui no IOPEX, os empresários têm condição de olhar o negócio com uma visão muito mais ampla e concentrar menos tempo na gestão, delegando mais, pensando não só em melhoria e inovação, mas em estratégia e planejamento de média pro longo prazo, olhando o negócio, fazendo o negócio crescer. A proporção de atividades que a gente fica apagando fogo, ela diminui ainda mais, a proporção de gestão diminui um pouco mais, porque a gente consegue delegar mais, e a proporção de melhoria, inovação, montagem de estratégia, planejamento, tudo aquilo que a gente vai fazer visando o futuro, coisas novas, coisas eficientes, que vão fazer com que o negócio dê dinheiro, que vão fazer com que o negócio prospere, essa proporção do seu tempo vai aumentar. Às vezes a gente fala, e eu falo muito aqui no canal, sobre metodologias, sobre ferramentas, mas o Lean e o sucesso de um empresário não pode estar focado somente em nem fazer curso, nem só em metodologias e ferramentas. Precisa estar focado tanto nas pessoas, quanto em ter uma visão diferente do negócio, com o passar do tempo, onde ele consiga utilizar o tempo dele para olhar lá para frente e falar, eu tenho ainda a condição de fazer isso, 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 ou seja, montar uma estratégia, montar um bom planejamento e fazer com que isso vire verdade, porque também não adianta ficar sonhando e não implementar nada. Então, esse terceiro estágio de evolução do empreendedor, do empresário, não é tão simples assim de chegar, não é tão rápido de se chegar, mas é possível. se você entender de estratégia de planejamento anual, de gestão por processos e de controle da rotina, ou seja, de como você vai girar, estruturar o seu negócio, girar os pratinhos, montar uma estratégia com visão de médio para longo prazo, planejar o seu ano e fazer com que aquilo, esse ciclo mensal, semanal, semestral, anual, mensal, semanal, semestral, anual, gire com frequência e você saiba o que você vai fazer, sobra mais tempo para você, para você utilizar com a sua família, sobra mais tempo para você pensar na gestão do seu negócio, na estratégia, para você pensar nas melhorias, para você fazer inovação e aí você vira um melhor empresário, por quê? Rico, na minha visão, é aquele empresário que tem tempo livre, ricas são pessoas que têm tempos livres, tempo livre. E por que tempo livre? Tempo livre não só para fazer o que ela quer do negócio dela, porque ela já ajustou o negócio dela, mantendo aquele negócio de uma certa forma tão bem estruturada, que pessoas estão fazendo por ela e ela tem tempo de fazer o que ela quiser com o tempo dela e também administrar, gerir o negócio como empresário, delegando as atividades e pensando de médio para o longo prazo no futuro. Se você quer conhecer esses cursos, esses treinamentos online de estratégia de negócios, planejamento anual, gestão por processos e controle da rotina, dá uma entrada aí no meu site www.iopexbrasil.org Esses quatro conjuntos de treinamentos de metodologias que tem várias ferramentas, cada uma delas, você vai ter na sua mão a condição não só de estruturar os processos, mas te dar a condição de você ter uma visão empresarial. A gente se torna empresário com o tempo, mas a gente não tem formação para isso. Não existe no mercado nenhuma formação empresarial, salvo alguns MBAs, algumas coisas assim, mas os cursos que a gente está oferecendo, que eu estou oferecendo para você conhecer, são cursos retirados aqui, da minha mentoria prática, de coisas que a gente trouxe de grandes e de médias empresas e colocou de uma forma didática, simples e rápida para você empresário poder atingir o terceiro nível como empresário, que é esse nível de ter a facilidade, ter tempo livre para pensar na estratégia, no planejamento, gerir muito bem os processos e ter a sua rotina de forma que você seja eficaz, eficiente, produtivo e tenha principalmente resultado. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri